Comando, presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presença nos termos do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a ouvir o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, na condição de convocado, para que preste esclarecimento sobre pedidos de informações que foram objetos de ofícios nº 1778 e 1779 de 2023, que permaneciam sem resposta, os quais tratam sobre, permanecem sem resposta, os quais tratam sobre o número de unidades que possuem bombas para abastecimento de viaturas policiais, o número de unidades que possuem autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, para funcionamento, e o número de unidades que não possuem essa autorização, sobre o número de unidades que possuem projeto de prevenção e combate a incêndio, e a unidades que não possuem, devendo essas últimas serem identificadas por nome e localização. A presidência se informa recebendo as 15 correspondências, ofícios da Polícia Militar de Minas Gerais, passando informações relativos aos requerimentos, 2875 de 2023, de autoridade desse deputado, informando que o pedido para a destinação de uma viatura para o terceiro pelotão da 75ª Companhia, em Itaverava, foi registrado para apreciação e planejamento futuro. 2900, de autoridade desse deputado, informando que a alteração no artigo 5º da Resolução 5291, concorreu para adequar o pagamento militar reconvocado ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas e E-Social. Para tanto, foi adotado o entendimento de que o pagamento ou abono de previdência deve ser calculado sob o polabore, excluído os proveitos da inatividade. Já o 13º salário, de acordo com o que é determinado pelo E-Social, deve ser pago na proporção do período trabalhado anualmente. 2900 e 4º de 2023, de autoridade desse deputado, informando que a legislação própria para a instituição não estabelece para os militares da cooperação modelos fixos de escalas e sim o cumprimento da carga horária semanal e mensal, com o controle trimestral. Assim, o cumprimento dos itens de 12 a 15 plantões mensais, desde que equalizados trimestralmente, encontram-se de acordo com os regulamentos da instituição. 2978 e 2023, de autoridade desse deputado, informando que os sargentos da instituição compõem o mesmo quadro e desempenham atividades iguais, independente do curso que frequentaram para serem promovidos, CFS 1, CFS 2 ou CFS, razão pela qual não há embasamento para que haja discrepância das notas quando esses militares realizam o exame de aptidão profissional. 3100 e 2023, de autoridade desse deputado, informando que o procedimento administrativo para apuração das denúncias sobre o descumprimento dos parágrafos 3º e 5º do artigo 15 da Lei nº 5.369, incluídos pela Lei Cumprimental nº 68, que prevê regras sobre a divulgação das escalas de serviços de cumprimento da carga horária de trabalho semanal e mensal dos militares, encontram-se em fase apuratória, visto que foram trazidos fatos que não eram de conhecimento da instituição. Informou também que, referente ao descumprimento da carga horária, o Ministério Público está apurando os fatos por meio de uma enquete civil. 3.246, de 2023, de autoridade do deputado, informando que as movimentações por parte do interesse próprio da administração e instituição ocorrem por ordem de solicitação de militares interessados no sistema de movimentações SISMOV. De autoridade do deputado, 3.296, informando que foi publicada em 26 de novembro de 2023 a designação para o serviço ativo do militar, Sargento PM César Augusto da Silva Couto. O FIS do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informação relativo ao requerimento de 1976 de autoridade do deputado, informando que no âmbito do Centro de Apoio Operacional dos Promotores de Direitos Humanos, controle externo da atividade policial, já existe procedimento instaurado para apurar as denúncias de assédio moral em tese ou coiso do âmbito da Polícia Civil, informou ainda que no procedimento já foram ouvidos servidores da Polícia Civil que realizaram as denúncias durante a audiência pública promovida por essa comissão. Deputado Cleiton, refere-se a, inclusive, o projeto de lei de iniciativa de V. Exª, Rafaela Drummond. Oficio secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, 3.252, de autoridade do deputado, informando que o presídio de Botelhos foi temporariamente desativado, motivo pelo qual todos os servidores efetivos votados na referentividade foram removidos na modalidade ex-oficio. 3.420, de autoridade do deputado, informando que não há perspectiva de tratativas para alteração da organização do Centro Sociificativo de Uberaba, que atualmente executa a medida sociificativa de privação da liberdade. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebendo da discussão e votação de proposições da comissão. Passa, presidente, os trabalhos ao deputado professor Cleiton, para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Solicito ao nobre deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, que faça a leitura dos requerimentos para, posteriormente, colocarmos em votação. O primeiro requerimento seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militares em Belo Horizonte, período de providência, para encaminhar a essa comissão o fundamento legal para a instalação de um COBON regional no município de Varginha, acompanhado do respectivo detalhamento e justificativa, bem como eventuais impactos na rotina de trabalhos militares que atuam no sistema COBON e no efetivo hoje empenhado no serviço operacional. Esclarece que o presente requerimento visa elucidar ponderações encaminhadas a esse deputado quanto a possível sobrecarga de trabalho, perda no serviço operacional e prejuízo para a população de Varginha. Caso reduzido e efetivo que atende a população, assim, diante o expulso quanto com o apoio dos pares. Segundo requerimento, seja encaminhado ao Comando Geral da Polícia Militar Militar de Minas Gerais, período de providência, para que, após a conclusão do CFS, o militar Pedro Felipe de Oliveira Cunha, número 17155017, seja anotado o Comando de Aviação do Estado de Minas Gerais, tendo em vista que os cursos realizados pelo militar, conforme diplomas anexos, podem contribuir de forma significativa para esta unidade da instituição. O outro requerimento, seja encaminhado ao Comandante Geral da Polícia Militar, pide providência para que seja feita a transferência do Sargento PM Gleidson Henrique de Lima Silva, atualmente lotada do 264 Cia, no município de Paralisópolis, para o 66º BPM e o 33º BPM, ambos no município de Betim ou na sua impossibilidade para a 7ª Companhia de Igarapé. Também que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, à Secretaria Municipal de Obras e em Frutura, SMOB em Belo Horizonte e à Secretaria Municipal de Política Urbana em Belo Horizonte. Pedido de providência para que a Rua 2, número do bairro Betânia, nessa capital, seja devidamente sinalizada com a fixação de placa atribuindo a denominação Capitão Faria nos termos da Lei 10.650, de 26 de agosto de 2013. Saliente-se que a ausência de placa com o nome da rua em questão, além de comprometer o serviço de entrega de correspondentes, viola a intenção de homenagem à legislação em questão. Também que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e a Direção do Hospital Psiquiatra e Judiciário Jorge Vaz, pedindo providência para em ação conjunta debater a possibilidade de manutenção das atividades do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico em Barbacena. Por fim, professor Cleito, o último requerimento, seja encaminhada à Procuradoria-Geral em Belo Horizonte ao doutor Francisco Ângelo Assis, do Ministério Público de Minas Gerais, pedir providência para apurar os fatos relatados pela perita criminal Tatiana Leal Bergaria de Oliveira, durante a 18ª reunião extraordinária desta comissão, no dia 7 de julho de 2023, bem como a legalidade, a razoabilidade e a pertinência das 12 sindicatos administrativos instaurados até o momento em seu desfavor após sua participação e mencionada audiência pública. Solicita ainda, diante da eventual abuso de poder e assédio moral, sejam adotadas com urgência as medidas cabíveis, desta forma quanto com apoio com os paros. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação aos requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Requerimento, deputado professor Cleito, seja formulado o voto e congratulações ao capitão Marcelo Ventura Oliveira e ao comandante, tenente-coronel Rodrigo Paiva de Castro, pelos relevantes serviços prestados pelo 9º Batalhão de Bombeiro Militar em Varginha, 9º BBM, pelos vistorias em locais tombados e inventariados de Varginha. Ressaltando que o município foi um dos primeiros de Minas Gerais a contribuir com as vistorias destes locais tombados e inventariados, buscando a prevenção da história da cidade, através de seus acervos e construções antigas. É que além de seja dada ciência a manifestação ao capitão Marcelo Ventura de Oliveira e ao comandante, tenente-coronel Rodrigo Paiva de Castro. Também sugiram o deputado Casqueira que seja dada ciência ao comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar e que a vó de congratulações possam constar na ficha pessoal dos elustres oficiais. Em votação, o requerimento salva emenda. Os senhores deputados com aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Em votação, a emenda sugerida ao deputado professor Cleito. Os senhores deputados com aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Emenda. Passa-se a primeira parte da reunião que compreende a audiência pública cuja finalidade é ouvir o comandante-geral da Polícia Militar na condição de convocado para que preste esclarecimento sobre os pedidos de informações que foram objetos dos ofícios SGM 1778 e 1779-2003. Queria agradecer ao deputado professor Cleito e ao colega deputado João Júnior. É esse mesmo? É esse mesmo. Pela possibilidade de nos dar o coro aqui e votar os requerimentos de terceira fase. Uma excelência que teve um dia hoje pesado lá na CCJ, né, professor Cleito? Tivemos um dia pesadíssimo lá. Muito obrigado pela presença. A presidência agradece a presença do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo Piazzi. E, conforme já enunciamos aqui, a audiência pública trata com a finalidade de ouvir o comandante e que presta esclarecimento contra os pedidos de informações que foram objetos dos ofícios 1778 e 1779-2023, que ainda permanecem em resposta. Então, nós entendemos, comandante, que o próprio poder público deve dar exemplo quando fiscaliza o particular, deputado Cristiano Caporezzo. E a gente percebe que a prática não é bem como a lei determina. Já que nós estamos lidando com a administração pública direta, nós temos alguns princípios. E o senhor comandante conhece bem os princípios da administração pública, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Uma administração pública, ela precisa dar o exemplo em relação ao particular quando ela fiscaliza. Por isso, nós oficiamos a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Civil e a SEJUSP, deputado Caporezzo, para que pudesse nos informar quantas unidades a Polícia Militar tem, o Corpo de Bombeiros tem, a SEJUSP tem e a Polícia Civil tem, que possui o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou seja, aquela autorização, dizendo que está tudo ok. E também as unidades que possuem postos de abastecimento, se elas estão em conformidade com a lei, se elas estão em conformidade com a lei, a SEJUSP possui autorização da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Então, se o Corpo de Bombeiros vai fiscalizar o particular, e há uma burocracia, eu diria, enorme para o particular, para quem está construindo uma casa, para uma edificação, que ela precisa do áudio de vistoria. Se ela não passar naquela fiscalização, não é expedido o áudio de vistoria. E, obviamente, o cidadão que vai abrir um posto de gasolina, ele também, o particular, ele precisa da autorização da Agência Nacional do Petróleo. Então, ele tem que cumprir, inclusive, ele precisa também do áudio de vistoria do Corpo de Bombeiros. Foi por isso que os deputados, na época, nós encaminhamos, a Comissão aprovou os requerimentos e nós encaminhamos os dois requerimentos para cada instituição. O Corpo de Bombeiros Militar respondeu o requerimento, os dois requerimentos. A Polícia Civil respondeu os dois requerimentos. A SEJUSP respondeu os dois requerimentos, com as informações que nós solicitamos. Eu indago ao comandante, se o comandante trouxe as informações relativas aos requerimentos 1778 e 1779. O senhor tem a palavra, comandante. Excelentíssimo deputado Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. Excelentíssimo deputado Caporezo, que eu aproveito para cumprimentar os demais parlamentares dessa casa, servidores aqui da Assembleia, um prazer grande estar aqui presente. E eu preciso iniciar a minha fala solicitando a compreensão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, principalmente na pessoa dos seus deputados, pelo atraso, de fato, deputado Rodrigues, no levantamento e principalmente na resposta desses dois questionamentos que foram feitos à Polícia Militar de Minas Gerais. Nós procuramos tão logo, a gente recebeu o pedido de informações, atualizar as nossas bases de dados e esclareço para o senhor que as duas respostas já foram protocoladas aqui na Assembleia na semana passada e que, inclusive, na data de hoje, nós fizemos uma complementação a uma das respostas, dando a totalidade das informações, principalmente em relação ao endereço das nossas unidades, para que a resposta ficasse o mais completa possível. Eu tenho também aqui as informações de pronta a ser passada para os senhores, caso a informação protocolada na Assembleia, obviamente, de forma intempestiva para essa reunião, não tenha chegado às mãos do senhor. As informações não chegaram, comandante, porque o que chegou até a comissão, eu determinei aqui a assessoria, mas a resposta, ela traz a informação dizendo que razões para a classificação, termo de classificação de informação, TCI, que o ofício 202 da Arins, traz aqui a fundamentação, razões para a classificação. Por se tratar de assunto estratégico, a divulgação, o acesso irrestrito dessas informações, podem colocar em risco a segurança orgânica da Polícia Militar. E o ofício que vossa senhoria traz, ela não traz aqui os endereços, as unidades, pelo menos nesses dois ofícios aqui, todos os dois ofícios, tanto com trata de questão de autorização da, o áudio de vistoria do Corpo de Bombeiros, e tanto da Agência Nacional do Petróleo, que precisa da autorização para funcionar, todos os dois ofícios vieram também com essa mesma resposta, termo de classificação de informação, 202 Arins, o número do documento, razões para a classificação. Por se tratar de assunto estratégico, a Polícia Militar, a divulgação, o acesso irrestrito das informações. Eu indago o senhor se, o que o senhor trouxe aí realmente traz as informações, quais são as unidades que têm o áudio de vistoria, quais são as unidades que não têm o áudio de vistoria, quais são as unidades que possuem autorização da ANP e quais são as unidades que não possuem. Sim, nós protocolamos um ofício complementar, deputado, ofício 267-2023, e ele traz sim as informações. Ele está aqui nas minhas mãos, eu vou usá-lo aqui para prestar as informações durante a audiência e passo as mãos do senhor. Em relação, eu faço uma exposição um pouco mais ampla. A Polícia Militar de Minas Gerais, ela possui 1.002 imóveis sobre a sua responsabilidade, sendo 396 imóveis do Estado, 468 imóveis cedidos e 138 imóveis de propriedade de terceiros. Nós temos responsabilidade... Polícia Militar de Minas Gerais, repete o número, por favor. 1.002 imóveis total, 392, 396 imóveis do Estado, e é a respeito deles que nós temos que tratar sobre o AVCB, os demais não. Os demais, quais são os outros números? Ah, 468 imóveis cedidos e 138 imóveis de propriedade de terceiros. E 138 imóveis de terceiros. Desses 396 imóveis, 92 imóveis possuem projeto de segurança contra incêndio e pânico. 340 imóveis estão em processo de aquisição dessa regulamentação. Eu passo aqui as mãos do senhor, a minha cópia, para que o senhor já acompanhe o ofício protocolado aqui na Assembleia. A preocupação com a informação, deputado, de fato, é que são informações sensíveis à estrutura da Polícia Militar, principalmente a questão de localização dos nossos quartéis, que, aliado a outros dados, pode dar uma compreensão avantajada da articulação operacional que a Polícia tem, por isso que nós classificamos. mas estamos aqui à disposição para prestar mais alguma informação. A respeito dos nossos postos de combustíveis, eu passo para o senhor que nós temos deixa eu só pegar o dado aqui, por favor. nós temos 60 postos de combustíveis, dos quais 39 estão em processo de regularização e 21 regularizados. É o que nós chamamos de POC, postos orgânicos de combustível. Mais alguma observação, Ronda? Já que o senhor falou que estão aqui as informações, então, estão todas... Mas, esse... Essa última, tem alguma resposta também dela? Também. Ou ela está aqui? Não, está dentro do ofício. Está dentro do mesmo ofício? Aí estão presentes a situação dos 340 imóveis nossos que estão em processo de regularização. Pois é. Mas são dois questionamentos. Um, quanto ao áudio de vistoria do Corpo de Bombeiros, e outra, para todas as unidades da instituição. Das instituições, de uma forma geral, que o bombeiro também nos mandou. E o outro, se tem a licença da ANP. Não. Para 39 postos, nós não temos a licença. E essa informação, ela está sendo enviada para a Assembleia. Ok. Pois é. Em relação aos postos, o senhor trouxe aqui a informação. Postos de combustível. 60 que possuem a Polícia Militar. 21 regularizados. E 39 em processo. A relação desses 60 unidades da Polícia Militar com os respectivos endereços, elas estão aí com o senhor? Não, senhor. Essas vão ser complementadas. Nós não enviamos uma resposta, mas a resposta não trouxe a localidade dessas unidades. Nós intentamos na ocasião, deputado, que o ofício cobrava para a gente a questão do AVCB e do PISC. Mas a gente, eu assumo a responsabilidade aqui de apresentar essas informações na próxima segunda-feira. Inclusive, eu disse para o senhor que as respostas das outras unidades estão aqui, inclusive com os endereços. Aqui, a Sejus traz aqui. Seip. Aqui vem falando todas as unidades do alto de vistoria de corpo bombeiro. Está vendo? Todos os endereços completos, o nome, a cidade, tudo direitinho. Todas foram encaminhadas para a comissão. A gente achou até estranha a classificação. Nós entendemos a preocupação do senhor. Não é que a gente não entende a preocupação, não, em relação à questão de segurança da própria estrutura. Mas o que a gente chama a atenção, deputado Caporezzo, é que o governo do Estado cobra sistematicamente dos nossos servidores para que realmente façam, cumpram a lei. Então, é dito para os nossos policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, policiais penais, certificativos, uma cobrança da própria administração das instituições para cumprir a lei. Ou seja, cumpram a lei. E isso é cobrado, de forma, né, obedecendo a hierarquia das instituições. Mas a gente percebe que, como é que eu fiscalizo o particular se eu não estou dando um exemplo? Como é que eu, o próprio Estado, não tenho a agência, eu não tenho autorização, não está regularizado, por exemplo, da Polícia Militar, 60 postos de combustíveis. 21 estão regularizados, 39 não. Então, assim, a gente vem aqui fazendo a cobrança do governo do Estado, dos secretários que aqui vêm. Hoje nós tivemos o desprazer de acompanhar aqui a sessão, o Vassalense devia estar acompanhando à distância, o Vassalense também não ia votar, talvez o Vassalense preferiu não participar de outros afazeres. Lá na CCJ, o governo aprova, na primeira comissão, a mordaça ao Estado, aquilo que vai arrebentar com os servidores públicos durante nove anos de congelamento de salário. Ou seja, impõe a fórceps aos servidores públicos. E aqui a gente depara com informações, hoje nós estamos aqui com o comandante-geral da Polícia Militar, mas nós faremos a outra audiência pública, porque, vou trazer o exemplo aqui para a V. Exª ter uma ideia, deputado Caporezzo, o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros é responsável pela atuação nessa área, na fiscalização de identificações quando a pessoa está construindo. Aqui a resposta do Corpo de Bombeiros. E aí, deputado Caporezzo, conforme a resposta que o Bombeiro nos traz, ele diz o seguinte, segue as informações, aqui apenas fazendo a leitura do trecho que nos interessa, há 110 unidades do Corpo de Bombeiros Militar que possuem projetos de segurança contra o incêndio e pânico. Entretanto, a corporação tem trabalhado visando a contratação do serviço de inaboração para 35 quartéis, conforme tabela abaixo. 35 do Bombeiro não tem. A gente não está aqui revelando qual a unidade, qual o endereço, mas 35 quartéis do Corpo de Bombeiros não tem o áudio de vistoria. Não temos o áudio de vistoria. Aqui no caso da Polícia Militar, dos 396 prédios públicos onde abrigam policiais militares, 92 possuem, 340 não possuem. E desse total, o comandante fez uma dedução aqui, os dados são 1.002 unidades, o total. 396 pertencem ao Estado, diretamente, 468 cedidos, talvez o comandante esteja se referindo a municípios, certamente que cedem, e 138 terceiros, ou seja, são particulares que cederam, talvez concepes que se organizaram e adquiriram, porque nós temos aqui o concepto como uma OSCIP, mas também estão sem. Ou seja, a gente não tem as informações de que 468 prédios cedidos possuem o alto de vistoria. E 138 de terceiros também a gente não tem. mas o fato é, o mesmo Estado que impõe sobrecarga de trabalho, é o mesmo Estado que não dá o efetivo necessário e sobrecarregando, porque agora nós temos uma modalidade, eu disse que a V. Exª, semana passada, inclusive será objeto do Assembleia Fiscaliza, é um dos pontos do Assembleia Fiscaliza, eu estou deparando para onde eu viajo com o consórcio de frações, a falta de efetivo está levando a instituição, a polícia militar a fazer consórcio de frações. Então, é o mesmo Estado que cobra do servidor e esses requerimentos nasceram exatamente por isso. De um lado, o servidor sendo cobrado diuturnamente, cumprimento da lei, cumprimento da lei, cumprimento da lei. Do outro, o próprio Estado negando o cumprimento da lei e ainda colocando em risco a vida de quem? O próprio servidor. Se nós temos unidades da Polícia Militar, do Bombeiro, da Sejuspe, da Polícia Civil que não tem o alto de vistoria, significa que ela não está, essa unidade não está habilitada dentro daquilo que preconiza a legislação de prevenção ao incêndio. então nós estamos submetendo os nossos servidores ao risco. Então, deputado Caporezzo, a gente fica assim, indignado de saber que o próprio Estado deixa os nossos servidores à deriva. se eu não tenho uma autorização da Agência Nacional de Petróleo para operar um posto de combustível, será que esse posto de combustível ele também tem segurança para quem está lá, o nosso policial militar, para o nosso policial civil, para o nosso bombeiro militar, para o nosso policial penal. então, são circunstâncias que o nosso servidor não merece ser submetido a tamanha situação de, porque ele já corre um risco enorme, ele já vai para a rua, como nós fizemos parte na ativa da instituição, a gente já sai e não sabe que hora que volta, e se volta. Mas aí o risco nosso ficou muito mais potencializado à medida que a gente tem essas informações. Então, nós estamos submetendo os nossos servidores a um risco maior pela falta de zelo das próprias instituições de dar a ele essa tranquilidade, falar, olha, o prédio que você se encontra aqui nesse estacamento, nesse pelotão, nessa companhia, ele é um prédio seguro, ele tem, inclusive, passou por todas as exigências da engenharia, da engenharia, da arquitetura, ele tem alto, ele tem o alto do corpo de bombezo. Então, assim, é impensável que o próprio Estado coloque os nossos servidores a uma situação de risco, de perigo. E é por isso, deputado Capurezo, que a gente viu a gravidade do assunto, por isso que a gente chamou a audiência e cobrou do comandante do coronel Piasse as informações, porque essas informações chegaram da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Sejuspe, e do Corpo de Bombeiros, já nos preocupou muito. Então, é hora da comissão ter que atuar fortemente para que isso seja solucionado. Olha, e aí, a gente vai cobrar o bombeiro que fiscaliza, então, o restante, que fiscaliza a si próprio, que autui a sua própria unidade, que não permita o funcionamento dela, porque ela não tem, não é assim feito com o particular? Se é feito com o particular, como é que nós vamos deixar esse tanto de unidade ser o áudio de vistoria do Corpo de Bombeiros? Como que nós vamos deixar a tropa da Polícia Militar, a tropa do Corpo de Bombeiros, da Sejuspe, que é sócio-educativo e polícia penal numa condição como essa? Então, é um governo insensível, é um governo que todas as solicitações que nós fazemos a ele viram as costas, é um governo, por exemplo, que vetou o PLC 75, deputado Caporese, uma solicitação antiga da tropa da redução das promoções de carros de soldado para sete anos, o governo vetou. E o governo até hoje não cumpriu com a palavra de enviar um novo projeto, mesmo assumindo compromisso aqui na Assembleia. É um governo que vem sacrificando, que daqui a pouco, deputado Caporese, vai enviar para essa casa um projeto de lei aumentando, ou melhor, criando a alíquota de contribuição da saúde dos militares na ordem de 3,23%. Esse é o governo que está tratando os servidores da segurança pública nesses termos. Então, é preocupante, é muito preocupante que a gente tenha unidades da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, da SEJUSP, que não possui autorização, é o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou seja, não foi vistoriado, então não está liberado. Se não está liberado, submete a nossa tropa ao risco. e aqui a gente deu os dados oficiais. A gente vai continuar, deputado Caporezzo, preservando os endereços, mas os números, né, aqui, inclusive, pela observação feita pelo comandante, como nós somos da área também, então a gente, a gente não quer submeter os nossos policiais militares a nenhum risco de algum aproveitador, mas, nós também não podemos deixar os nossos policiais militares submetidos numa situação como essa, sem a garantia do próprio Estado. Então, é por isso que nós chamamos essa audiência e eu entendo que a V. Exª também pensa assim, porque a V. Exª quando estava dentro de um quartel, quando eu estava dentro de um quartel, a gente imaginava que o Estado estava seguindo todas as regras, a gente imaginava, é como a gente chegar aqui na Assembleia e falar assim, olha, esse plenarinho aqui não tem, não tem o alto de vistoria, a Assembleia não tem, olha, tem um trem errado aí, então tem que providenciar rápido, não é o nosso caso, eu até procurei saber com antecedência, não é o nosso caso, mas qual garantia que o nosso policial militar vai ter dentro de uma unidade dessa, se caso haja um incêndio e não estar preparado, não ter as escadas, não ter a porta corta-fogo, não ter aquela série de providências que a gente não é do ramo, mas sabe, você tem a porta corta-fogo, você tem determinados incêndios distâncias, você tem saídas de emergência, que o corpo de bombeiro vistoria a obra e fala, agora está ok, não está ok, tem que regularizar, então nós precisamos que isso seja feito o mais rápido possível, mas é óbvio, nós vamos discutir aqui internamente, primeiro com os membros titulados dessa comissão, para se a providência, será uma providência mais contundente ou será uma providência mais salomônica com o governo do Estado, porque não é, o governo não tem agido assim com a nossa tropa, indago a vossa excelência e a vossa excelência deseja fazer outra palavra. Obrigado, presidente, sargento Rodrigues, cumprimento comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, é realmente lamentável, para dizer o mínimo, a postura do governo em relação às demandas dos representantes de classe aqui, presentes, sargento Rodrigues, eu, delegada Sheila, nada do que se propõe é sequer debatido, sequer discutido, parece que nós não fomos escolhidos pela própria tropa, pela população de Minas, para realizar o serviço que nós precisamos. E por que eu estou falando disso daqui? Tudo está relacionado. A partir do momento que eu sei que a corporação é rigorosa na hora de cobrar os seus servidores, ela tem que ser rigorosa também na hora de oferecer o mínimo de segurança. 396 postos e apenas 92 com a autorização, a vistoria dos bombeiros, isso é um descaso escandaloso com a segurança da tropa, com a segurança dos militares que lá trabalham. E nós sabemos, porque temos bastante tempo de polícia para poder comprovar que se fosse o contrário, um policial, quando ele falha, minimamente, ele é punido, às vezes até mesmo com excesso de rigor, como aconteceu recentemente com um colega meu, que foi comandante meu, foi punido com excesso de rigor, que me deixou extremamente chateado. Mas, essa comissão se coloca à disposição para poder colaborar naquilo que for possível. Eu fico realmente chocado de ter, desde o início do meu mandato, apresentado mais de cinco projetos importantes para as forças policiais, como, por exemplo, a transação administrativa, disciplinar, entre muitos outros, e sequer ser chamado para debater. Nada, absolutamente nenhuma sinalização. Mas, essa mesma sistemática, ela não acontece na hora de se cobrar quem está na ponta. E o mínimo, por uma questão de consideração que nós podemos oferecer para a tropa é segurança para a realização das suas atividades. Eles precisam estar em um ambiente seguro. Sempre falaram para mim que PMMG significa pai e mãe de muita gente. Está na hora de ser pai e mãe para quem trabalha dentro dela também. Obrigado. Agradecemos as falas iniciais do deputado Caporezzo. Indago ao comandante-geral da Polícia Militar se deseja manifestar. O senhor tem a palavra. Se eleger os presidentes, só fazer uma complementação para que fique registrado. A Polícia Militar recebeu dois requerimentos, o 1.602 e o 1.603. O 1.602 é o que trata justamente dos projetos de prevenção e combate a incêndio. É o que está sendo dito a respeito dos ABCBs. Nesse ofício, senhor deputado, foi cobrado de fato que as unidades que não tivessem um ABCB fossem identificadas por nome e localização. Foi o que nós fizemos na complementação. Em relação ao ofício 1.603 que cuida dos postos orgânicos de abastecimento e, obviamente, da regularização junto à ANP, foi solicitado da gente, foi requerido da gente, aliás, o número de unidades que possuem e não possuem e não o endereço delas. Então, por isso que isso não chegou até a Assembleia. Mas eu, como eu disse anteriormente, eu asseguro que essa informação complementar para os trabalhos dos senhores chegará na próxima segunda-feira à Assembleia. Ok. Comandante, o senhor é conhecedor dos princípios da administração pública, até porque o senhor também é advogado, tem formação jurídica. como é que nós podemos conviver, comandante, com essa situação de que unidades da Polícia Militar não têm o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros? Isso não coloca em risco em tese a nossa tropa, porque se a tropa está convivendo dentro da unidade e a unidade não possui, e olha que o senhor trouxe aqui um número em relação ao Estado, mas o número é muito maior, muito maior. E a gente vai reoficiar o comandante-geral no sentido que as mil e duas unidades, a gente precisa saber, porque a Polícia Militar está instalada, ela está lá trabalhando nessas unidades, nós precisamos saber. e aí talvez realmente o senhor necessitaria de um tempo maior para poder falar, olha, as 468 são cedidas, mas a gente precisa saber. Quem cedeu o município é o município, nós temos a Aldo Vistoria do Corpo de Bombeiros, a 138 de terceiros do particular ou de uma OSCIP, que entregou de forma incomodada, emprestou a estrutura física para a Polícia Militar, nós também precisamos saber das outras unidades, porque nós estamos aqui exercendo a fiscalização, e aqui é a Comissão de Segurança Pública, é aqui, afeta a Defesa Civil, é desta Comissão, e aí a Defesa Civil engloba exatamente as duas áreas que nós estamos tratando, tanto a questão da Agência Nacional de Petróleo, porque passa pela questão em caso de um incidente, um acidente, passa pela atuação inclusive da própria Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros simultaneamente, mais do Corpo de Bombeiros, mas a Polícia Militar certamente será chamada para isolar a área, para facilitar a atuação conjunta das duas instituições tão importantes para a população mineira, a pergunta que a gente precisa fazer é até para que a gente não realize uma nova audiência pública e o senhor precisa retornar à comissão, como é que a Polícia Militar vai proceder nesses casos? Qual a orientação que a Polícia Militar, o senhor enquanto comandante geral da instituição, tem para os militares? Deve ter, nós estamos sendo transmitido ao vivo? A transmissão é ao vivo? Nós estamos transmitindo ao vivo pela TV Assembleia, então mais de 500 municípios estão acompanhando a transmissão da TV Assembleia, deputado Caporeza. Assim, qual que é a medida que o comando vai tomar para proteger, para dar maior segurança em relação aos casos que o senhor mesmo apresentou aqui? O senhor tem a palavra. Senhor deputado, é óbvio que o comando geral da Polícia Militar precisa se preocupar com todos os problemas que uma instituição com praticamente 40 mil homens tem, que trabalha diuturnamente, eu não preciso entrar nesses detalhes. E eu sei também que o senhor conhece muito bem a lei, eu não sou bacharel em direito, deputado, como o senhor, mas conheço um pouco da administração pública sim, que nós temos diversos problemas estruturais para serem resolvidos. E esses problemas estruturais, notadamente, os AVCBs, dentro de uma série de requisitos para regularização, nós precisamos de recursos orçamentários para isso. E o orçamento da Polícia Militar fixado em LOA, ele é limitado. Obviamente que ele atende às nossas necessidades salariais e tem que atender também às nossas necessidades de custeio. Dentre todos os problemas de segurança que eu tenho com a tropa da Polícia Militar, neste momento, deputado com muita franqueza, havendo limitação de recursos, eu prefiro canalizá-los para aquisição de armamentos, para aquisição de viaturas tecnológicas modernas com proteção balística, para aquisição de culetes à prova de balas, aquisição para pistolas de emissão de pulso elétrico, para que nenhum policial nosso seja juridicamente comprometido ou letalmente comprometido, e para aquisição de uma série de outros materiais e equipamentos para o bom funcionamento da Polícia Militar. É óbvio que, como comandante-geral da Polícia Militar, eu tenho que fazer gestão para que o orçamento também seja possível para a regularização desses imóveis. Mas eu pediria muito ao senhor, à Comissão de Segurança Pública, que não nos conduzisse a um processo de comprometimento do orçamento da Polícia Militar, principalmente um orçamento de custeio, para que a gente seja obrigado, num espaço curto de tempo, a resolver a questão dos AVCBs. Porque eu preciso, de fato, direcionar dinheiro para a aquisição de equipamentos de proteção, armamentos e proteção balística para a nossa tropa. Aquisição, como eu disse com o senhor, para viaturas blindadas, semi-blindadas, para ocupar as operações de fronteira nossa. Então, eu não preciso discutir o orçamento com o senhor, o senhor é um especialista nisso. O senhor sabe muito bem que grande parte do orçamento da Polícia Militar, ele é comprometido com a folha de pagamento da PM e é o equilíbrio que nós precisamos manter entre a folha de pagamento e o custeio da Polícia Militar que nos permite investir em alguns pontos. O senhor tem razão, o Estado precisa dar conta, sim, da regularização de todos os seus imóveis, mas é um problema histórico que nós precisamos também resolver com um prazo razoável. E o senhor pode ter certeza que a gente tem feito todos os forços possíveis, principalmente a Diretoria de Apoio Logístico, para que essas questões sejam resolvidas. Na complementação do ofício que nós enviamos para o senhor, nós citamos aí todas as nossas unidades que estão em fase de regularização e são diversas fases, são diversas as fases de regularização, tanto junto ao Corpo de Bombeiros do Estado, quanto junto à ANP, mas eu pediria que nós não fôssemos obrigados a canalizar recursos neste momento, neste momento que o Estado passa por dificuldades orçamentárias para a solução de problemas que eu também trabalho na polícia, também sou de rua, que afetam a nossa tropa, mas a nossa tropa não fica dentro de quartel, senhor deputado, a nossa tropa fica na rua. E na limitação de orçamento, como comandante-geral nesse momento, eu preciso investir o dinheiro que nós temos, os recursos que nós temos nos equipamentos de proteção e na segurança da nossa tropa que está na rua. Mas está registrado aqui o encaminhamento que eu devo fazer junto ao Governo do Estado para regularização dos nossos prédios. A nossa posição, comandante, tenho certeza que falo também aqui pelo deputado Caporezzo, ela, acredito eu, pela experiência que nós temos aqui, né, deputado Caporezzo, podemos falar em nome de vossa excelência, que, obviamente, que a gente não discorda do senhor em que a prioridade, a proteção maior de um policial nesse momento é a viatura, o colete, a arma, a munição, que são equipamentos de proteção individual, inclusive previsto em leis, leis, inclusive de minha autoria, e que a gente não entenda que isso é prioridade na vida deles no dia a dia, no combate. Mas nós estamos lidando aqui com uma situação também que a gente trata da segurança deles. Nós também não podemos deixar, deputado Caporezzo, de levar o assunto com a máxima seriedade, porque nós estamos falando da segurança. eu vou aqui novamente trazer, eu não sou bombeiro militar, eu nunca atuei como bombeiro militar, sempre como policial militar, mas a gente sabe o que é uma escada corta-fuga, a gente sabe o que é um estor de incêndio que está ali naquele corredor. A gente sabe que as edificações elas precisam ser construídas pensando em caso de uma fuga, em caso de uma necessidade de uma intervenção de quem está de fora, porque é assim que é cobrado o particular. O que a gente fica indignado, deputado Caporezzo, a nossa indignação que é o mesmo governo do Estado que impõe uma série de regras e de cobranças, volto a repetir para o senhor, o princípio da administração pública, o primeiro princípio chama-se legalidade. E, diferentemente do particular, ao poder público não é dado o direito de falar, olha, o que não é proibido é permitido. Não. A administração pública só pode fazer ou deixar de fazer se a lei assim o determina. Então, como é que eu continuo hospedando militares em uma unidade que não tem o áudio misturido com o bombeiro? Como é que eu permaneço com militares próximo a uma bomba de combustível dentro de um quartel? Vou dar um exemplo aqui, um quartel do 16º BPM e diversos outros quartéis, em que tem uma bomba de combustível, eu não estou falando aqui que é essa unidade específica, eu estou dando um exemplo, que tem uma bomba de combustível e que ela não tem a autorização da Agência Nacional do Petróleo porque ela não foi submetida às regras e às exigências para que ela pudesse ali ser instalada como um particular faz. Então, toda a nossa preocupação aqui, comandos, o senhor pode ter certeza, é com a segurança dos militares. é com a segurança, não é outra, não é outra, porque a gente vê o Estado cobrando, 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 a Polícia Militar, como eu já vi aqui, o chefe de gabinete do show que esteve aqui em outra audiência, apresentou com um portfólio de serviços de 33 modalidades de oferta de policiamento, o deputado Caporezzo, e que é cobrado, que é cobrado sistematicamente pelo governo do Estado. E o governo cobra e o comando cobra da tropa. Mas aí a gente não consegue ter, o senhor pode ter certeza que nós temos a responsabilidade e a maturidade de não dizer que o senhor prioriza isso agora em detrimento de outras questões mais prioritárias na própria vida dele no dia a dia. Mas só que nós não podemos permitir que as instituições públicas, como Polícia Militar, como Bombeiro Militar, e eu revelei aqui o senhor a resposta do bombeiro, está aqui a resposta do bombeiro, são 35 quartéis, 35 quartéis, está aqui a resposta assinada pelo Comandante-Geral. Como é que eu faço? Então, algumas unidades, o senhor tem razão, algumas unidades realmente o policiamento ele chega, recebe, vai lá na entendência, equipa, pega a viatura e sai. Mas outros nós temos tropa quartelada. E a gente não sabe se essas unidades têm. Nós temos tropa de choque, nós temos tropa do BOP, nós temos tropa, uma série de tropas que são aquarteladas, ou seja, que vive num regime de plantão que pode ser acionada a qualquer momento do dia da hora. E o senhor até sabe melhor do que nós, é a força de reação do próprio Comando-Geral, que é a tropa que fica ali exatamente para poder reagir numa situação de grande envergadura, de grande necessidade e complexidade dependendo da natureza da ocorrência. Agora, será que nós podemos, enquanto órgão fiscalizador, deixar que isso continue do mesmo jeito que está? Simplesmente tapar os olhos à Assembleia, à Comissão, recebam a resposta oficial, deputado Caporezzo. e nós precisamos ter um compromisso. Então, o senhor está vindo aqui hoje sozinho, por causa, porque até então não tinha respondido, os demais tinham respondido e nós entendemos que já havia, inclusive, passado 30 mais 30 dias e a resposta não tinha chegado, foi por isso que a Comissão entendeu aportar o requerimento, mas nós precisamos que a Polícia Militar, ela se preocupe imediatamente com a segurança dessas unidades onde não tem o áudio-vistoria. Então, para aquele policial militar que está nos ouvindo pela TV Assembleia, aqui assistindo a TV Assembleia nesse momento, das 1.002 unidades que a Polícia Militar possui, resposta aqui do Coronel Rodrigo Pias, comandante-geral da instituição, 396 pertence ao Estado. Das 396, 92 possuem o áudio-vistoria do Corbombeiro, 340 não possuem, estão em processo de regularização. Essas são unidades da própria Polícia Militar, do Estado. Dessas 1.002, 468 são imóveis cedidos, certamente, por prefeituras. E 138 de terceiro, pode ser do particular, pode ser de um OSCIP, de um CONCEP, mas também que a gente não teve a resposta se possui ou não o áudio-vistoria do Corbombeiro e nós esperamos que isso aconteça. Porque a relação, comandante, que nós estamos tendo com o governo do Estado, é uma relação em que o governo vem desrespeitando e afrontando a própria Assembleia Legislativa. Então, a gente precisa, inclusive, demonstrar que o governo não é dono, não é senhor da razão, que ele falha. E falha em momentos que não poderia falhar. Então, imagine aí que você que é policial militar trabalha numa unidade da Polícia Militar que não tem áudio-vistoria do Corbombeiro. Que aquela construção, aquela edificação, ela não passaria numa fiscalização do próprio Corpo de Bombeiros. E é por isso que nós estamos cobrando aqui as informações. E elas estão chegando. Não chegaram completas. Você que trabalha em um dos postos de combustíveis da Polícia Militar, dos 60 unidades que possuem postos de combustíveis da Polícia Militar, 21 estão regularizados junto à ANP. 39 não. Então, esses 39, a gente fala assim, olha, peraí, e será que isso aqui está atendendo às normas de segurança, deputado Caponezo? Será que atende às normas de segurança? Então, você que está aí dia e noite trabalhando numa escala do lado de uma bomba de gasolina, será que você tem segurança? Então, é nós aqui da comissão, e essa comissão é afeta exatamente, é esta comissão que a competência é dela e nós não podemos delegar à outra comissão esse trabalho de fiscalizar os órgãos da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo Bombeiros. Nós temos aqui, e o comandante do Corpo Bombeiro será chamado aqui, dos 110 unidades do Corpo Bombeiro, 35 não possuem o áudio de vistoria do próprio Corpo Bombeiro. Como é que o militar trabalha lá? Como que ele fica lá? Qual a segurança que ele tem? Se que o próprio Corpo Bombeiro está descumprindo a norma, é a administração pública, jamais ela tem que dar exemplo, porque ele fiscaliza. Aí saem de lá os militares, aqui a relação, e olha aqui, unidades importantíssimas, o centro de Belo Horizonte, aqui, dentro de Belo Horizonte, na capital, não possui o áudio de vistoria. Não possui. Então, o quartel do Bombeiro, dessa magnitude, não possui o áudio de vistoria. Então, eu pergunto, deputado Caporizo, nós não podemos, comandante, por mais que a gente venha tapar os olhos, aliás, por mais que a gente seja condescendente, nós não podemos permitir que a unidade do Corpo de Bombeiros, que fiscalize, inclusive fiscalize os órgãos da Polícia Militar, ela não tenha. Olha, só ver que ponto nós chegamos. A Polícia Militar com diversas unidades que não tem áudio de vistoria, o Corpo de Bombeiros não tem áudio de vistoria, e o governo, simplesmente, tendo uma atuação, eu diria, deputado Caporizo, extremamente prejudicial ao servidor, e não é só do regime, o regime é a bola da vez, que vai enfiar uma camisa de força no Estado. Tinha gente, inclusive, ontem, perguntando, eu estou a minha pessoa, sindicalista, o comandante da Polícia Militar está negociando a saída da Polícia Militar do regime de recuperação fiscal, eu falei, quem dera, se pudesse ter essa, eu diria, essa autoridade de falar a Polícia Militar sairá do regime de recuperação fiscal, não há como, todos os órgãos e poderes da administração pública estão inseridos, poderes e órgãos autônomos, até isso, chegaram a me perguntar outra reunião com os sindicatos e associações, achando que a Polícia Militar estava construindo um caminho para sair do regime de recuperação fiscal. Mas, volta a palavra a V. Exª, deputado Caporizo, até para não monopolizar a fala, mas a V. Exª percebe que é a gravidade do assunto. A gravidade do assunto. É realmente muito grave a situação e nos leva a pensar em situações hipotéticas, porque elas simplesmente são plausíveis de acontecer. Por exemplo, se o militar que estiver ali abastecendo a viatura sofrer um acidente, tiver alguma queimadura em seu corpo e for decorrente aí de uma má utilização do recurso, porque o recurso não tem a vistoria necessária para saber se ele está dentro daquilo que oferece segurança ao servidor. Se isso acontecer e ele vier a sofrer uma lesão corporal, certamente alguém terá que responder para lesão corporal culposa, porque a culpa, nesse caso, e nós todos aqui somos policiais, nós sabemos que a culpa se trata aí de não ter a intenção, ninguém aqui tem a intenção de machucar um militar, mas a partir do momento que nós temos ciência desses dados, se algum militar vier a se ferir, a gente está falando de lesão corporal culposa, se vier a morrer, homicídio culposo, então, porque se chegou ao conhecimento do problema e a partir do momento que isso permanece, estão assumindo o risco de que algo possa acontecer com a vida desses militares, então, é realmente preocupante. Obrigado. Agradecemos ao deputado Caporezzo, indago ao comandante se ele deseja fazer mais alguma observação. Nenhuma, presidente. Comandante, nós esperamos que a resposta do segundo requerimento também viesse, até porque a gente teve o trabalho de fazer aqui uma audiência pública para tratar do assunto. O senhor agora está entendendo que nós vamos continuar cobrando parcialmente da Polícia Civil também, ficou sem uma, mandaram parcialmente uma resposta, nós já oficiamos, reoficiamos a chefia da Polícia Civil e nós vamos novamente encaminhar, eu peço a assessora Flávia Pieiro que já produza, já peça à Secretaria Geral da Mesa para que reenvie o requerimento no que diz respeito à questão da Agência Nacional do Petróleo, aliás, novamente, e o comandante está se comprometendo também, certamente, eu acredito que talvez demore um pouco mais até consultar cada unidade do Estado, porque a gente precisa das outras unidades, nós vamos cobrar do governo insistentemente, comandante, nós vamos cobrar insistentemente do governo do Estado, porque o governador não é muito de cumprir sua palavra, o governador Romeu Zema por duas vezes já tratou com as forças de segurança pública e não cumpriu com a sua palavra no que diz respeito à recomposição de perda inflacionária, um governador que chegou a assinar a ata com dois secretários de Estado, inclusive quatro chefes de polícia, deixando, inclusive, os chefes de polícia numa situação constrangedora, o senhor não era o chefe de polícia ainda, o chefe de polícia que assinou não está mais na instituição nativa, mas colocando os chefes de polícia numa situação constrangedora, então, nós não vamos permitir que o governador Romeu Zema trate os policiais com esse descaso. Se ele quer que a polícia trabalhe da forma e que ele intitula que é a melhor segurança pública do país, ele vai ter que cumprir as regras para que os nossos policiais militares também estejam protegidos conforme a lei determina. Nós não vamos cobrar do governo do Estado nada mais do que a lei nos impõe como poder dever da administração. Poder dever da administração. Então, cobrar do senhor essas respostas, já que não é o próprio governador que responde, porque senão nós devemos cobrar, era dele. Cobrar do senhor, da chefe da polícia civil, do comandante do bombeiro, o comandante do bombeiro mandou todas as respostas, da Sejuspa, a mesma coisa, apenas parcialmente aqui da polícia civil ficou uma resposta parcial. Nós não vamos deixar de cobrar, nós vamos continuar cobrando, porque não podemos permitir que um policial militar trabalhe em uma unidade que não tem auto-visturido com o bombeiro. Nós não vamos permitir, é muito grave, deputado Caporezzo. E eu queria que a assessora já constasse em ata que a audiência pública, ela não está cumprindo o seu objetivo, porque as informações não chegaram na sua totalidade. Então, deixar claro que a audiência pública, ela não cumpre o objetivo da audiência, considerando que ela não está, o comandante general da polícia militar não trouxe as informações na sua totalidade. Então, nós vamos reoficiar e vamos solicitar ao comandante que encaminhe as informações até para evitar uma nova audiência pública para tratar do mesmo tema. Mas, em relação, e o senhor receberá outros requerimentos produzidos por esta comissão, como desdobramento dos trabalhos. O senhor receberá novos requerimentos, novos pedidos de providência, em relação às informações parciais que foram trazidas e às providências que a comissão vai continuar cobrando. Lembrando ao senhor que, se eu não estou equivocado, no dia 24 nós temos uma assembleia fiscaliza. Então, talvez seja até um prazo para que a gente tenha condições de, já que nós estamos hoje no dia 31 ainda de outubro, para que a Polícia Militar possa nos trazer essas informações. Então, pelo deputado Caporezzo, ele disse que vai tratar de outros assuntos e eu considero que, pela falta das informações na sua totalidade, a audiência pública não cumpre com a sua finalidade e nós vamos aguardar o retorno das informações. A presidência, já que o senhor não deseja fazer mais nenhuma manifestação, nós vamos suspender a reunião para que o senhor possa se retirar, porque nós trataremos de outros assuntos aqui de interesse da comissão. Os trabalhos estão suspensos por tempo indeterminado. Vamos aqui nas falas do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo Piasse, onde ele trouxe aqui, claramente, o número de unidades da Polícia Militar de Minas Gerais que não possuem e áudio de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, é muito grave, é muito grave que isso esteja acontecendo numa instituição que fiscaliza o particular. Mas a maior gravidade que eu vejo disso tudo, e eu queria que a minha assessoria se certificasse sobre a transmissão da TV Assembleia, a maior gravidade que eu vejo disso, deputado Caporezzo, é que os nossos militares estão sendo colocados em risco mesmo os gestores da instituição sabendo que o quartel o quartel X da Polícia Militar e o número são muitas unidades, dezenas e dezenas de unidades, talvez centenas de unidades da Polícia Militar, não tem áudio de Vistoria do Corpo de Bombeiro. ou seja, se pegar fogo, se pegar fogo, alguém vai responder por omissão, vai ter que responder por omissão, aquele que tinha por dever de ofício tomou conhecimento e nada fez, e não providenciou a segurança do seu subordinado. Então, é bom deixar isso claro, é bom deixar claro que a audiência pública de hoje, com a presença do comandante Geral da Polícia Militar, dá uma demonstração que o governador Romeu Zema não está preocupado em cumprir a lei, não está preocupado com a segurança dos próprios policiais militares, dos bombeiros militares, dos policiais penais. Eu só espero que o comandante Geral da Polícia Militar, com a oportunidade que foi dada a ele, que ele responda o requerimento na integralidade o mais rápido possível, até para que a gente não provoque uma nova audiência. Não foi por um acaso, deputado Caporese, que eu já orientei aqui a assessora Flávia Pinheiro, que conste na ata, na ata, que devido à falta de informações, devido às informações que vieram incompletas, que a audiência pública ficou prejudicada e não atendeu o objetivo da sua finalidade. Isso vai ser constado em ata, porque haverá necessidade de nova audiência pública. Nova audiência pública. Nós não podemos permitir que militares trabalhem um quartel da Polícia Militar que não tenha auto-investoria do Corpo Bombeiro. Nós não podemos permitir que o Corpo de Bombeiros Militar que fiscaliza o particular tenha 35 unidades que não tenha auto-investoria. é uma denúncia gravíssima e que o próprio Militar do Corpo Bombeiro, se ele precisar, se a sua unidade pegar fogo, o auto-investoria não foi dado, ou seja, não deu a ele a segurança mínima para trabalhar. Então, é muito grave, né? Talvez nem toda imprensa tenha acordado para essa audiência porque foi tão rápida, mas que ela tem um impacto, eu diria, muito, mas muito, 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 eu diria, preocupante para o conjunto da sociedade. Imagine o Militar do Corpo Bombeiro que está fiscalizando uma edificação pública, aquela unidade que está responsável pela fiscalização, ela não tem auto-investoria, ele está cobrando na rua o auto-investoria. Foi por isso, deputado Caporezzo, que o ano passado nós dissemos policiais militares, policiais civis, policiais penais, sócio-educativo e policiais civis, bombeiros militares, olha, se a sua viatura, o pneu está careca, baixa a viatura, não corra risco, dá mais agora com o período de chuva, porque se você sair com essa viatura, primeiro que você não pode fiscalizar o particular se o pneu está careca. Se a sua viatura não tem incílio de segurança, baixa a viatura. Se ela não tem extintor de incêndio, se ela não tem um triângulo, a chave de roda, o macaco, baixa a viatura, porque o veículo particular, se ele for pego na rua, com uma seta queimada, é multa, pressão do veículo, então não saia. Se você está em grupo de WhatsApp, que a conta é paga pelo próprio servidor policial e que o comando obriga ele a entrar em grupo de WhatsApp para receber mensagens, ordem de serviço, para pesquisar prontuário, para pesquisar placa, para mandar fotografia, saia do grupo de WhatsApp. Sabe por quê? O governo Zema vai te enfiar numa camisa de força e você ficará, ou melhor, 11 anos, 11 anos sem a sua inflação, sem você poder ter o seu poder de compra. 55% do poder de compra dele será corroído durante esses mais nove anos. E é bom que as pessoas estejam acompanhando. Deputado, mas o regime não é só nove? É. Mas o governador Romeu Zema não deu a inflação de 2022, 2023. Então já tem dois anos. Mais nove, serão 11 anos. Então você que está aí, na unidade prisional, não tem o número efetivo para você dar o banho de sol? Não dê. Porque você tem que atuar com segurança, com as normas internas. Tem o chamado, o padrão operacional. Você tem ali o padrão operacional que tem que ser obedecido. Você vai fiscalizar o particular como? Se o você não tem como, então está no grupo de WhatsApp, fala para o seu comandante de companhia, comandante de pelotão, de batalhão, olha, eu vou sair do grupo de WhatsApp porque esse celular é meu, a conta quem paga sou eu. O Estado não paga isso. Paga para o alto escalão, o primeiro escalão paga. O topo do serviço paga. Então não paga para você, como é que você vai usar o celular? Isso se chama enriquecimento ilícito do Estado. Viu, deputado Caponeza? É enriquecimento ilícito. Como? Eu estou gastando o dinheiro do servidor para ele trabalhar para o Estado. Então você que está nos assistindo pela TV Assembleia, você que é policial civil, policial militar, bombeiro militar, se a ocorrência, se a ocorrência que foi entregue, se a tipificação da ocorrência, se a natureza não corresponder com os fatos, você que é policial civil, não receba. E você que é policial militar, não cumpra a ordem legal do oficial. Viu, deputado Caponeza? Isso tem acontecido. A ocorrência é de roubo? Não, põe aí que foi furto. A ocorrência é de homicídio? Põe lesão corporal? Porque não morreu durante o registro? Olha, é a subnotificação. Então não cumpra esse tipo de ordem. Ordem legal não se cumpre. Saia dos grupos de WhatsApp. Então, como presidente da comissão, que tem o dever de fiscalizar os atos executivos, a gente manda esse recado. Governador Romeu Zema já passou o projeto aqui no regime de recuperação fiscal na CCJ. E vocês ficarão 11 anos sem a recomposição da perda inflacionária. Será, no mínimo, 55% de perda inflacionária do seu poder de compra. Indago ao deputado Cristiano Caporezzo se deseja fazer uso da palavra nesse instante. Positivo, presidente. Vossa senhora tem a palavra. Obrigado, presidente. Mudando um pouco aqui o assunto, é impressionante o tipo de covardia que tem sido feita contra a minha pessoa por parte de alguns parlamentares aqui do PT e do PSOL. Eu quero esclarecer aqui esses acontecimentos. Publiquei em minha rede social o vídeo de uma parlamentar do PSOL que critica o direito do cidadão de bem de utilizar a arma de fogo que sempre critica o trabalho da polícia militar mas que após receber uma ameaça por e-mail e eu condeno qualquer tipo de ameaça contra a mulher sempre deixei claro isso ela foi para um pagode beber cerveja com escolta armada da polícia militar e é claro que essa informação chegou até mim e eu compartilhei. Por causa disso uma sessão plenária na Assembleia foi suspensa e diversos líderes não todos mas alguns condenaram a minha ação condenaram por eu ter feito ali o que poderia ser considerado um ataque pessoal porque foi isso que eu fiz não não me condenaram por isso por isso me condenaram pelo que elas disseram que eu fiz que seria o que misoginia um ataque de ódio contra as mulheres como se eu estivesse coadunando com ameaça que é uma coisa que eu jamais irei fazer isso é algo muito sério nós devemos responsabilizar as pessoas por aquilo que elas de fato fizeram por aquilo que elas fazem então querem tentar imputar alguma coisa a minha pessoa que seja o que eu fiz eu condenei algo inaceitável que aconteceu contra elas e falei que é uma incoerência uma mulher que condena a utilização de armas de fogo e com a polícia militar beber cerveja no boteco leve os seus livros mais livros menos armas leve os livros lá para fazer sua segurança e não a polícia militar pois bem depois disso eu conversei com o presidente dessa casa com os líderes e falei que estava disposto a colocar uma pedra nisso tudo não satisfeitas essas parlamentares foram para a comissão que eu faço parte e ficaram ali muito tempo falando contra a minha pessoa mais de uma hora mas eu não estava presente na hora que eu cheguei elas simplesmente encerraram a reunião e ao sair eu falei pô esse é o tipo de debate que a esquerda gosta esse é o tipo de debate que a esquerda defende isso foi suficiente para elas darem tapa na mesa me xingar uma coisa que eu jamais fiz nessa casa eu nunca xinguei nenhum parlamentar aqui dentro eu sou firme nas minhas posições sou mas eu debato ideias eu não ofendo a pessoa dentro da sua perspectiva pessoal elas fizeram isso e depois um assessor de uma das parlamentares tentou me derrubar quando eu estava passando colocou o pé para me derrubar e isso é inaceitável agressão verbal e agressão física e aí quando eu vi que elas começaram a me ofender eu pedi para a minha assessora filmar o que estava acontecendo porque eu estava sozinho ali e elas poderiam inventar qualquer coisa como de fato a pessoalista inventou falando que eu a teria ameaçado uma mentira tão descarada quanto cínica uma mentira completamente absurda mas o que que se revelou naquele momento elas passaram o dia inteiro dando entrevista para a Globo para a TV Assembleia para diversos canais de comunicação dizendo que estavam se sentindo amedrontadas com a situação das ameaças e eu novamente repito aqui eu repudio qualquer tipo de ameaça isso é uma coisa inaceitável isso não pode acontecer mas por que elas demonstraram toda essa preocupação ao decorrer do dia mas quando pensaram não estar sendo filmadas eu pedi para que as filmassem porque elas estavam me xingando o que fere inclusive o código de ética e decoro parlamentar você não pode ofender a pessoa de um deputado a gente tem que ter um mínimo de civilidade nessa casa elas foram pegas tirando o sarro da situação eu faço questão aqui de mostrar o áudio com a risada nós recebemos outro e-mail e dá risada como se a ameaça fosse uma coisa para fazer piada será que elas estão fazendo hora com a nossa cara e não só com a minha mas de todos os parlamentares aqui e agora elas querem que eu apague esse vídeo por quê? porque ficou feio ficou feio para elas caçoar de uma situação extremamente séria como essa e é claro tão desesperadas ficaram que uma delas mandou um ofício para mim falando que eu tinha duas horas para apagar o vídeo falou que eu editei o vídeo eu tenho o vídeo original não tem problema eu disponibilizo o vídeo original eu estou com a verdade aqui comigo em relação a esse ofício para mim é lixo não vale nada tá bom? não vale nada mas vamos lá a situação é tão grave que elas não reconhecem que um assessor tentou me agredir fisicamente uma coisa que nenhum parlamentar pode tolerar nessa casa falaram que eu havia cometido uma ameaça o que é uma mentira e por isso mesmo pedi para minha assessora filmar ela agiu sob o meu comando e não existe nenhum tipo de proibição nessa casa para isso só em plenário e em plenário isso não aconteceu então assim não adianta tentar desviar o foco não adianta tentar agir na base da mentira mentira cínica eu repito aqui defendo toda e qualquer mulher em estado de ameaça agora sou misógino? eu sou o cara que odeia mulheres? tiveram a capacidade de insinuar que eu sou homossexual uma deputada que diz que é LGBT então deveria estar protegendo eles não deveria ver isso como defeito ainda que eu fosse não deveria ver como defeito mas está lá atacando a minha honra pessoal aí dizem que eu odeio as mulheres espera aí agora me posicionar contra um parlamentar que foi beber no boteco como escolta da polícia militar é ser contra as mulheres? e quantas mulheres eu já salvei na condição de policial militar? eu nunca levantei um dedo para agredir uma mulher na minha vida e nunca vou fazer isso minha mãe me deu educação eu sou pai de duas meninas eu sou marido como é que elas fazem uma acusação tão absurda como essa e sempre na covardia sempre quando eu não estou presente para poder me defender então estou dando essa resposta aqui vou recompartilhar em minhas redes sociais todos os vídeos porque não existe nenhum tipo de problema nesse sentido já que elas estavam em local público são pessoas públicas e a parlamentar que foi para o boteco foi com segurança pago pelo Estado então ela tem que ter um mínimo de bom senso e podem ter certeza vou tomar todas as providências cabíveis contra o assessor que me agrediu e contra essas deputadas que utilizaram de palavras de baixo calão ferindo o nosso código de ética obrigado presidente a direita vive em Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca convoca o público determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado e aí alexandr 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 Obrigado.